Bom dia, bom dia, professor Marcelo Lessa, mais uma vez aqui com vocês. CPMI, o que significa CPMI? Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. O que é um inquérito? É o ato de se inquirir, de pesquisar, de investigar, nesse caso, não é? E todo inquérito, toda uma investigação, ela envolve todo um processo para se descobrir a verdade, não é isso mesmo? Qual é a intenção de se fazer um inquérito? Qual é a intenção de se abrir uma investigação? Descobrir a verdade. Descobrir um ilícito, né? Mas aí eu pergunto, o que que acontece? Essa CPMI aí, a gente sabe que ela só foi aberta depois de muita insistência, depois de várias tentativas do governo impedir que se abrisse essa CPMI, né? Ofereceu muito dinheiro para os parlamentares para tirarem o nome da CPMI, ofereceram emendas parlamentares, rolou muita, mas muita grana. Tudo para impedir que isso acontecesse. Ora, quem deve não teme, certo? Quem deve não teme. Que temor é esse? Que medo é esse? E tudo isso, e ela só foi instalada, ela só foi instaurada porque vazou um vídeo na CNN do G. Dias ajudando, servindo água, abrindo portas, fotógrafos encenando quebraceira. Tem cenas ali, de pessoas derrubando portas com a bandeira do Brasil e o fotógrafo atrás tirando. Depois o cara ainda vem e vê, ó, ficou bom, ficou? Ficou jóia. Ou seja, tudo muito obscuro, tudo muito suspeito. E tudo isso só se confirma? Tudo isso se confirma? Tudo isso se confirma, a partir do momento, que aí o motivo desse vídeo, o motivo desse vídeo é Que investigação é essa? Que inquérito é esse? Que só se investiga um lado? Vamos convocar os golpistas, os bolsonaristas. Convocou, tá convocando, tá chamando todo mundo. Tá chamando todo mundo da direita, todo mundo. Já é a oitava ou a nona oitiva já, que não deu em nada. Foi só bola fora. Pum, 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 pum. Oito a nove a zero já. E quando se é... Quando se é feito o requerimento Pra exigir Que o pessoal da base governista Venha Depor É negado. É negado. Como assim? Gediz não pode vir É negado. Flávio Dino Não pode também, foi negado. Alexandre de Moraes Piorou Foi negado. O fotógrafo lá Que tava tirando foto Dessa encenação lá Não pode, é negado Ele também não pode vir Ou seja Ninguém da esquerda pode vir Não pode Eles não podem Por quê? Por quê? Por quê? Se não devem Nada Por quê? Que CPMI é essa? Que CPMI é essa? Que só serve de um lado O outro lado não pode A verdade tá na cara de todo mundo aí, gente Só não vê quem é cego, né? E o pior É o governo achar que o povo é trouxa Até só Obrigado.